Chevrolet apresenta novidades tecnológicas e de design no novo SUV Equinox que chega ao mercado também da versão esportiva ELS. Vamos conferir? A Chevrolet apresenta em detalhes as novidades do novo Equinox. O SUV Premium da marca evolui principalmente em design e conectividade. Além do visual atualizado e do conteúdo tecnológico ainda mais amplo, o produto ganha também a inédita versão de acabamento RS, pensada para o consumidor que busca um modelo com acabamento mais esportivo. O amplo pacote de equipamentos de segurança é outro diferencial, assim como excelente dirigibilidade e motor turbo que alia alto desempenho com eficiência energética. Faróis, grade, para-choques, rodas e lanternas foram completamente atualizados seguindo a mais recente linguagem de SUVs globais da Chevrolet, combinando linhas mais fluídas para reforçar a sofisticação e ao mesmo tempo acentuar o dinamismo do veículo. Na cabine, mudanças nos revestimentos de bancos e console agregam refinamento. Já o computador de bordo traz novo grafismo e a central multimídia MyLink novos recursos. Em conectividade, o Equinox agora oferece atualizações remotas de sistemas eletrônicos MyChevrolet App de nova geração, MyLink com projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, Wi-Fi nativo, Spotify e Alexa, além do sistema OnStar. Para a versão de luxo Premiere, a Chevrolet oferece um ano grátis de Wi-Fi veicular, limitado a 20 GB mensais e do plano mais abrangente do OnStar. O novo Equinox começa a chegar na rede de concessionária Chevrolet do país a partir de meados de junho, em duas configurações, Premiere com tração integral AWD e a inédita RS. Ambas são muito equipadas e oferecem uma ampla lista de itens com modidade e de segurança, como alerta de colisão frontal com detecção de pedestre e frenagem autônoma de emergência. As duas erções também trazem um alerta de ponto cego com sensor de aproximação repentina, alerta de movimentação traseira, alerta vibratório de segurança no banco do motorista e alerta de esquecimento de pessoas ou objetos no banco traseiro. O novo Equinox Premiere chama a atenção pela sofisticação dos frisos cromados das novas rodas Aro 19 com acabamento diamantado em dois tons, do teto solar elétrico panorâmico e dos saróis tipo projetor em LED. Já a versão RS encanta pelo acabamento mais esportivo. Nela, os cromados são escurecidos, assim como as rodas, o rack de teto e a logo Chevrolet. Há também itens exclusivos, entre eles a grade frontal e outros elementos do para-choques. A mesma diferenciação entre as duas erções é vista no habitáculo. O teto preto e as linhas vermelhas, que decoram bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis, por exemplo, são próprias da RS. Já o modelo topo de linha aposta em um conjunto refinado único no segmento, sistema de áudio da marca Bose, bancos elétricos com duas memórias, apliques decorativos no painel e portas dianteiras em LED. O modelo também tem partida do motor por controle remoto para pré-climatizar a cabine, assistente semiautônomo de estacionamento e abertura elétrica da tampa do porta-malas, com sensor de movimento, que traz agora indicador luminoso. O Equinox é equipado com motor 1.5 turbo, com injeção direta de gasolina e transmissão automática, com opção de troca manual de marchas. São 172 cv e 27,8 kgfm de força. O SUV Premium da Chevrolet se destaca ainda pela performance, no caso da versão RS, a aceleração de 0 a 100 km por hora. Pode ser feita em apenas 9,2 segundos. Comum a toda a gama, a Equinox é o mais avançado pacote de conectividade do mercado. O SUV da Chevrolet oferece o sistema OnStar para serviços de emergência e segurança. A nova geração do aplicativo MyChevrolet App para comandar funções do carro à distância.